Bom dia galera, acordando aqui na casa, aqui em... Ainda aqui, olha lá, olha lá, olha lá Eu tô no banheiro Eu tô no banheiro, todo vídeo que eu faço, né? Eu tô ficando bem arrumando antes de sair Acordando aqui em... Olha lá, deixa ela falar, eu já continuo, fala lá filha O que você tá fazendo agora? Mostra lá, Fefe Tá acordando aqui em Orlando, aqui Olha quem tá aqui Aí eu acerto em dólar tudo com você Tá bom, vamos ver o que ela tá falando, a gente já continua o vídeo Fala, bom dia Bom dia, pra quem? Pra todo mundo que tá assistindo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro pelo YouTube Meu pai, por favor, não faça isso Fala, oi Vê Parece que você acordou agora um pouco? Acordou? Nascado, né Feco? Olha o Chico aqui Ah, nós estamos trabalhando mesmo Olha lá, o Chico tá trabalhando Tô montando o ego, pô, dá trabalho isso aqui Olha meu Feco, Feco aqui Quanto carrinho, Fe? Vai ter que comprar mais boneco Tá faltando gente pros carrinhos Ih, vai ter que ir de novo lá na Disney buscar Lego O Fabiano é um Pirano, só comprou quatro bonequinhos O Chico achou um lugar lá na Disney que tem refugio de Lego As compras de bacia lá Paga oito dólares, vem tudo isso de Lego Quebrou meu Então é o seguinte, bom dia pra vocês aí no Brasil Bom dia, bom dia, bom dia Vou mostrar aqui a área gourmet aqui Esse negócio Você vê que agora eu tranquei, hein Tá tentando abrir aqui Agora Ai, Chico, eu quebrei Aí, agora abriu Vai Mostrar pra vocês aqui, ó Viu? Pera Ó Que a área gourmet, ó, galera Aqui tá a churrasqueira coberta Ó Aqui tem o O mosquiteiro Vamos ver lá Aqui é o seguinte, ó Ó Aqui que Nós fazemos churrasquinho Ó Mesinha, pá Entendeu? Tchukinobro Bum, bum, bum Sonzeiro, entendeu, não? Vamos ver o que tá Aqui tem o trocador de calor, graças a Deus Ó, do ar-condicionado E falichau e falioio As casas vizinhas aí, ó Olha que top Hã? Que senhor Hã? Que senhor Hã? Ó Do lado dele lá do muro Aliás, não é muro Tudo de plástico, ó Tudo de plástico Igual desenho Igual maquete, ó Ó Galera Nossa, o condomínio aqui é chique, hein, pessoal Gostoso demais, viu? Top mesmo Vamos lá Vou mostrar pra vocês o Deixa eu fechar aqui Vai entrar Bitsu Entra Bitsu Vamos lá Vamos lá Mas Chico, você tava tirando sarra quando eu falei antes que aqueles muros eram de plástico Lá aqui é tudo de plástico É, o cerca É Legal quando o furacão Ela desmonta e você vai lá e monta de novo É verdade Entendeu? Por quê? Ó a minha mãe aqui Essa que é a minha mãe que eu falei pra vocês Falei oi mãe Oi Falei, ó lá a minha mãe lá Viu? Essa que é a minha mãe que eu falei pra vocês Vocês estavam perguntando aí Não sabia quem é Essa que é a minha mãe, entendeu? Ó não Agora tá pondo o tênis, ó Tô indo pro parque, pessoal Ó lá Viu? Entendeu, né? Tô indo pro parque agora Vamos abrir aqui Ó, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Ó Que dia lindo, galera Ai, que dia lindo Tô até vontade de dar um gritinho aqui Não sei se eu dou um gritinho Vamos prender Eu vou achar que é uma bomba Ai Vou achar que é bomba Entendeu? O cara vinha vindo com o cachorro lá Já falou What? What? Wally? Willy? A casa que nós temos aqui Que da hora Viu? Viu? Deixa eu focar certo agora Porque toda vez eu foco Errado As casas Que lindas Bem legal Tudo padronizado Padronizado não Não é padronizado que fala É tudo organizado, né? Muito bonito Legal? Bacana, né? Que show Hã? Top ou não? Fale oi Bem-vindo do carro Vou sair da pista aqui Então, galera É isso aí Eu vou Eu vou Hi, Daddy Eu vou Esse carro aqui, ó É massa Ó Não tem no Brasil Chrysler Chrysler Deixa eu ver Peraí Vou abrir aqui Trancado Quer ver o nome dela? Hum Pacífica Top, hein? Baguia Top 7 lugar Chique Grande Barbaridade Bom Vou entrar agora Ah, vou falar tchau Já mostrei a casa Pra vocês aqui Fale tchau O gostoso aqui Que você entra o dia inteiro A casa inteira tem ar Tá sempre fresquinho Viu? A casa inteira fresquinha Aposto pra vocês que a Ana Laura Tá no banheiro de novo Eu tô me maquiando agora Pra ver o Scooby Pra carçar o Scooby Seguinte, então Não quero mais falar Vou desligar Olha o pai Fala oi, pai Fala oi Fale tchau, então Dá um like Compartilha Se inscreve na conta Fui Fale tchau